Ah, só queria o cheiro dela no meu travesseiro E esse é conhecido, hein? Te olhando seminua no meu celular Dezum naquela marca que minha boca fez Aí dedo coçou pra te acionar outra vez Bebê, já tô dentro do carro Mandando um áudio escutar Sem ninguém tá do lado, princesa Você despartilha o vermelho Amei o palmo do meu corpo Faz minha cama ver estrela Bora embaçar estrela Era o seu Carolina, era no meu travesseiro Hoje enquanto o homem é lua, você não para Era aquela sua versão que não valerá Precisava, paraíma, só esteja Quero o seu Carolina, era no meu travesseiro Hoje enquanto o homem é lua, você não para Era aquela sua versão que não valerá Precisava, ninguém mandou Cê dá um show de amor A minha manda, acho que tem saudade das maldades Que você faz sem pudor Ninguém mandou, ninguém mandou Bebê, já tô dentro do carro Mandando um áudio escutar Sem ninguém tá do lado, princesa Você despartilha o vermelho Amei o palmo do meu corpo Faz minha cama ver estrela Bora embaçar estrela Quero o seu Carolina, era no meu travesseiro Hoje enquanto o homem é lua, você não para Era aquela sua versão que não valerá Precisava, bora embaçar estrela Quero o seu Carolina, era no meu travesseiro Hoje enquanto o homem é lua, você não para Era aquela sua versão que não valerá Precisava, bora embaçar estrela Quero o seu Carolina, era no meu travesseiro Hoje enquanto o homem é lua, você não para Era aquela sua versão que não valerá Precisava, bora embaçar estrela Quero o seu Carolina, era no meu travesseiro Carolina Herrera, bebê, esse aí marca, viu? Esse marca Amei o seu Carolina, era no meu travesseiro Amei o seu Carolina, era no meu travesseiro Obrigado.